Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então o vlog de junho, vamos lá então, hoje já é dia 9, deixa eu ver, é, precisei de um tempo pra descansar, né, eu parei de gravar no dia 29 de maio, é, hoje eu estive gravando o vídeo, isso daqui eu acho uma só pra vocês, turma da Mônica, separei em dois vídeos, ficaram bem grandes, comentei 12 volumes em cada vídeo, o que que eu tô lendo no momento? E nesse mês eu já li, eu já li alguns volumes de turma da Mônica, eu terminei em maio lendo dois volumes e eu já li mais dois volumes de aqui, então, Perigo Eletrônico, que é com Astro Boy, é bem divertido, é uma comemoração, então veio iluminado, Capitão Feio atacando a irmãzinha do Astro Boy, é dolorido pra caramba e tem uma luta ali entre os personagens, a comunidade do Capitão Feio, é tio do Cascão, ele lembra da criança, controle, o Xaveco fica bravo com o Cebola e começa a trocar de corpo com o pessoal, com uma invenção do Franginho, briga entre irmãos, que foi o meu favorito dessa leva, eu acho, é, eles começam a se assombrar por esse bonequinho aqui, só que numa versão gigante, é divertida, porque tem um teor meio de terror, e no final ela é triste, muito bonita, né, é o Nimbus do Contra que tão brincando, Capitão Cascuda, que é uma briga que tem entre a Cascuda e o time de vôlei, então ela cria um outro time de vôlei pra competir com o time de vôlei antigo dela. No momento, estou lendo, há passos lentos, hoje quero ver se dou uma adiantada, Dois Garotos se Beijando, do David Leviton, Mês do Orgulho, LGBTQIA+, Queria ler algum outro livro com essa temática de LGBT+, não sei se vai ter tempo, estou com muitas leituras, estou com muita coisa na minha cabeça, por isso que eu precisava descansar, sabe? O que eu vou fazer sobre esse livro? Até aqui, que a gente, que eu tive, são vários garotos, são vários casais, também um garoto que não tem casal ainda, porque ele tem alguma complicação, os pais deles descobrem sobre ele, ele foge de casa, a gente está acompanhando, narrado por pessoas LGBTQIA+, espíritos, digamos assim, que já morreram, está bem interessante. E agora eu vou mostrar um take que eu gravei ontem, depois eu mostro, eu volto aqui rápido. E agora eu vou mostrar um take que eu gravei ontem, depois eu vou mostrar um take que eu gravei ontem. Então é isso, esse foi o unboxing, a tentativa de unboxing, porque eu achei que estava gravando e não estava. Eu comprei então Leopardo Negro, Lobro Vermelho, do Marlon James. Deixa eu ver se tem foto do Marlon aqui, tem sim. A senhora aqui, estava R$23, R$24, quase. Gente, esse livro tem R$700 e, contando com a foto do autor, tem R$884 páginas. É lindo pra caramba, é soft touch, isso eu não gostei não, tá? Intrínseco, vamos melhorar isso daí. Olha aqui, grandão. Eu vou ter que caçar um lugar pra achar, pra colocar ele. Tem aqui um blurb do Neil Gaiman. Uma África Ancestral Perigosa. E é um assinante. Um livro muito fantástico ao estilo de Tolkien. O tipo de livro que eu não sabia que precisava ler até lê-lo. Papai Neil Gaiman aí sempre macetando, né? Gente, vocês viram o teaser de Sandman? Eu vou reler Sandman. Estou ansiosíssimo por essa série. O Neil Gaiman macetando os fãs do Johnny Depp na internet. Não gosto do Johnny Depp, sim, estou do lado da Amber Heard. Não, não acredito nas fake news que estão espalhando. Por favor, se informem. Aventura trilateral. E tem um fitilho. O fitilho eu nem tinha percebido. É um verdinho bem clarinho, lindo. O que eu sei sobre esse livro? Nada, nada. E... Não, agora falando sério. O real, não sei nada. Eu sei que tem mitos da cultura do continente africano. Tem um garoto sendo procurado. Um cara que está rastreando ou que vai proteger esse garoto. Só isso que eu sei. E tem um mapa. Gente, que folha fina, hein? Intrínseca de Deus. Esse negócio vai rasgar na minha mão. Olha pra vocês verem. Duas folhas, frente e verso. Só de personagens. Tô vendo que vai ser uma leitura difícil. Não sei quando eu vou ler, tá? Às vezes vocês perguntam. Quero ler em breve, mas não sei quando. E vamos falar de coisas que eu já assisti, porque eu já assisti coisas. Eu assisti Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite, do Mike Flanagan. Gente, que série é essa? É uma ilha. Assim, aparentemente, no meio do nada. Porque eles falam que não tem nada em torno deles de 50 quilômetros pra calcular. O cara tá voltando. Cadê ele? Ele cometeu um crime, né? Acabou... Uma moça acabou morrendo num acidente. E volta. E aparece um padre novo. E esse padre começa a ter umas explodições estranhas. Começam a acontecer umas coisas estranhas nessa coisa. E quando vê, a gente tá no meio de um culto muito esquisito de pessoas, coisas, sabe? E tem uma mulher lá que é interpretada pela Pene Perfeitinha, do Grey's Anatomy. Se eu não me engano, é a Pene Perfeitinha mesmo. Ela é muito tolerante religiosa, ao mesmo tempo que ela é uma fanática, né? Então, andam juntos isso daí. Tem um cara muçulmano e ela maltrata esse cara sempre que tem oportunidade. Esse negócio é bizarro. Então, o final, assim, meu Deus, eu acho que era a única alternativa. Não acho, tem pessoas que acham, mas eu não acho que abre brecha pra uma segunda temporada. Acho que acaba ali mesmo. Principalmente depois do que aquela menina fala. Assim, eu acho incrível como o Mike Flanagan não tem medo de colocar monólogos extensos. Gente, que monólogos são aqueles sobre o que acontece depois da morte? Eu achei uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Eu tô assistindo agora a terceira temporada de Once Upon a Time. Eu quero terminar pelo menos a parte da Terra do Nunca. Ontem revelou quem que era o Peter Pan. Assim, revelou. Eu já sabia quem que era o Peter Pan, mas finalmente explicou como que aconteceu. Eu vou continuar lendo aqui. Guardar minhas coisas, arrumar essa casa. Porque hoje eu tô sozinha, meu sobrinho não vem, minha mãe tá no médico. Gente, hoje é dia 17. Hoje é sexta-feira após Corpus Christi. Eu vou terminar a Dois Garotos se Beijando. Tô gostando bastante dessa história. Tô andando razoavelmente bem. Numa outra época, eu já teria terminado este livro. E eu tô aqui fazendo isso daqui, ó. Não vai dar pra vocês verem. Mas eu, digamos assim... Nossa, olha, ele tá amassado. Cronograma de leitura de Dança da Morte, do Stephen King. Eu quero ler. Pelo menos a primeira parte que eu separei este mês ainda. São 221 páginas. A mesma quantidade de páginas de Dois Garotos se Beijando. Espero dar certo. Eu vou vir aqui comentar depois com vocês sobre The Staircase, da It Will Max. E eu tô assistindo agora, no momento, First Kill. Que é baseado no conto da Victoria Schwab. Naquele relógio vampiro. Assim, a série parece Teen Wolf. Sabe, eu nunca assisti Teen Wolf, mas... Passou essa ideia? Porque as cenas que eu já vi de Teen Wolf são naquela energia. Então, é isso. Espero gostar. Se for ruim, vai ser vários dias perdidos da minha vida. Mas, vamos esperar pra ver. Hoje é dia 23. E eu terminei no sábado passado. O Dois Garotos se Beijando, do David Leff. Minha pretensão era terminar na sexta-feira. Só que eu fui no centro com a minha irmã. E aí, desandou tudo, porque eu fiquei exausto. Mas, terminei no sábado. Tá aqui. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse livro. O livro vai acompanhar vários casais de garotos gays. O principal, digamos assim, é o Harry com o Craig. O Harry com o Craig já foram namorados. Mas, não são mais. Mas, acontece uma coisa com um conhecido deles. Pra protestar, eles resolvem quebrar o recorde mundial de beijo mais longo. Então, eles têm que ficar 32 horas e alguns minutos ali. Então, eles vão fazer isso. E eles vão transmitir pela internet. Uma cidadezinha pequena. A família do Harry aceita bem ele. A família do Craig ainda não sabe sobre ele. Então, a gente vai acompanhar aí o desenrolar dessa coisa. E até ver os pensamentos, os sentimentos. Que esse ato vão despertar nos dois. Porque já que eles são ex-namorados. Mas, eles ainda são amigos. O que isso vai representar para os dois, né? Então, é bem interessante. A gente também tem o Peter e o Neil. Aqui também, nesse caso, né? O Peter com o Neil namoram. A família do Neil sabe? Do Peter, do Neil. Sabem que ele com o Peter namoram. Mas, ignoram pra fingir que não é real. Então, a gente vai acompanhar. Sentimento do Neil desabroxando também. O Peter já é mais uhu. Leva isso pra qualquer lugar que eles quiserem ir. Dá liberdade pra isso. Então, a gente vai acompanhar isso daqui também. Tem o Avery com o Ryan. Que se conhecem no baile de... Baile gay. Que seria um baile de escola, só que para alunos LGBTQIA+. O Avery é um garoto trans. Então, a gente vai acompanhar todo esse desenvolvimento dessa relação dele. Chegando, contando para o Ryan. Que ele é um garoto trans. A reação do Ryan e como isso vai desenrolar a história desses dois. É bem interessante. O Ryan é um garoto cis. Foi abandonado pelo pai. A mãe casou com outra pessoa. Mas, ele é acolhido pela tia dele. E a gente tem o Cooper. Ele é um garoto mais novo. Não é assumido pelos pais dele. Um dia que vai começar a quebrar o recorde de beijo aqui. Ele dorme em cima do computador. E, nesse computador, ele está conversando com essas salientes, digamos assim, com caras mais velhas. E o pai dele pega isso. O Cooper foge de casa. E jura nunca mais voltar para lá. Por que, né? E a gente vai acompanhar o que vai acontecer com esse menino. Porque é um Beto nem saída. E essa foi a história mais angustiante que eu vi. Parecia que ia dar ruim a qualquer momento para esse garoto. Mas, aqui o livro. Eu gostei bastante. Além desses personagens que a gente acompanha. A gente tem também a narração por pessoas LGBTQIA+. Já faleceram. Então, seriam pessoas que foram agredidas e mortas. Pessoas que foram vítimas da AIDS. Tem momentos de revolta aqui. Porque a epidemia, eu acho. Ela poderia ter sido evitada. Foi avisado. Mas, o presidente dos Estados Unidos, naquela época, era muito... Ele era filho da puta, vamos falar a verdade. E ele achava que só... AIDS só pegava em gays. Fala que só acordaram quando um menino, um adolescente normal. São várias inserções, assim. Tem uma cena, vamos supor assim. Tem uma cena do Peter e do Neil. E aí, a gente tem um comentário dessas pessoas. A gente tem uma cena do Harry com o Craig. E um comentário dessas pessoas. Uma cena do Cooper, um comentário. Uma cena do Ryan com o Avery. E um comentário. E, no caso, é o próprio David Leverton que tá escrevendo, tá? Porque, como eu disse, são pessoas que já morreram. Então, ele dá uma voz pra essas pessoas. É muito interessante, muito bonito. Sei bastante. Então, com isso, eu tenho dois favoritos do David Leverton. E dois livros, mais ou menos. É o Will on Will e o Me Abraço Mais Forte. E, também, com isso. E aí, se o Augusto estiver vendo este vlog, ele vai lembrar. Eu concluo uma compra que eu fiz na Americanas. Sei lá, 2017. Em que eu comprei o box do David Leverton. Que vem esse daqui. Garoto Encontra Garoto. E Will on Will. E, também, eu comprei a Princesa Saúde mesmo. Que vem com aquela plaquinha de Aviso 2. Ficar feliz da frente. Então, tá aqui. Concluí aquela compra. Tô muito feliz. Felizmente, foi uma compra que apenas um dos livros não me agradou tanto. Que foi o caso de Will on Will. E, é isso. Tô muito feliz de ter concluído esse box. E ter gostado da história do David Leverton. Eu fui muito receioso. Porque eu já vinha de um negócio de gostei e não gostei do David Leverton. Então, é complicado, né? Concluidinho. Recomendadíssimo pra vocês. Hoje, dia 28. E eu ainda tô pensando se eu vou encerrar o vlog. Por aqui, mês. Ou se eu vou emendar. Mas, eu tô com a ideia de um projeto pra julho. Certo, velho. Isso é muito legal. Eu não vi nada desde domingo passado. Da semana passada. Porque, na segunda, eu passei mal de intoxicação alimentar. E, depois, a vida aconteceu. Por exemplo, na segunda. Além de eu estar com intoxicação alimentar. Eu estava sem internet. O que foi engraçado. Porque eu... Foi uma manutenção, né? E, na terça-feira, um caminhão passou arrancando os fios. Mas, a minha internet não caiu. Eu pretendo ler ainda. E, talvez, conversar aqui com vocês nesse vlog. Dois volumes de time da Mônica Jovem. Que é o crossover com Liga da Justiça. Eu vou ler Dança da Morte. Que é um outro. E, também, vou ler Primeira Morte, da Vi Schwab. Ou Victoria Schwab. Eu não sei como é que tá o nome dela lá. Hoje, eu quero ver se eu consigo dar uma atualizada no Projeto Manos. Altamira. Eu tô bem atrasada. Já tá no episódio 12. Eu acho que eu vou pro nono ainda. E, toda quinta-feira, tá saindo um. E, eu também tô ouvindo um muito interessante chamado A Mulher da Casa Abandonada. Que, assim, começa com um negócio bem engraçado. E, o negócio, vai um caminho que, meu Deus do céu. Eu tô assustado com os rumos que essa história tá levando. Sabe? A figura descrita no episódio 1. É muito excêntrica. Figuras que vão aparecendo ali no segundo, no terceiro episódio. Que são os que saíram até agora. São assustadores. Ontem, eu assisti com o Amor Simon. Na tela quente. Que filme maravilhoso. Faz muito tempo que eu li com o Amor Simon. Eu li com o Amor Simon em 2017. Eu tenho algumas recordações no livro. Por exemplo, a irmã mais velha do Simon. Que não tem na série, no filme. Só tem no livro que é a Alice. E é a que eles optaram só por deixar a Nora. A Alice nem aparece tanto no livro, né? Porque ela já tá na faculdade. E tem algumas coisas, assim, mudaram. Mas, sabe? Não ligo tanto. O filme ficou muito bom. Ficou uma comédia romântica. Anos 2000. Só que sem ser com personagens héteros. E o Nick Robinson como Simon é perfeito, gente. Amei demais esse livro. Agora eu pretendo ler com o Amor Quickwood. E assistir Love, Victor. Eu volto aqui, eu acho que pra comentar. O filme da Mônica Jovem e Primeira Morte. Aí teve que eu comentar a série também aqui. Ai, meu Deus. Mas, vamos. Hoje é dia 30. Ontem, eu li da Mônica 25, que é Onde Céia Infinita. O crossover com Liga da Justiça. Mas ainda falta o volume 26, que continua com o crossover. E eu li First Kill, ou Primeira Morte. Da Victoria Schwab. Ou Vi Schwab. O ponto do Vampiros Nunca Envelhecem. E deu origem à série First Kill, da Netflix. O ponto é basicamente o primeiro episódio da série. A gente tem a Juliette e a Caliope. A Juliette é uma vampira que ainda não deu a sua primeira mordida. Não teve a sua primeira morte. Então, a gente acompanha ela ali. Ela já meio que, né? Ela toma aquelas pílulas pra compensar, já que ela não toma sangue. E a gente tem a Caliope. A Caliope, ela é uma caçadora de monstros. Só que ela também não teve a sua primeira morte. Que é aquele ritual de entrada. Então, a gente acompanha essas garotas. Sempre entra a soma pela outra. Mas, existe aquilo, né? A Juliette é meio que um monte. Então, a Caliope, tecnicamente, tem que matar ela. Não beijá-la. Então, a gente acompanha. E acaba no momento em que um spoiler aqui, né? Cuidado. Pule aí alguns segundos. Que a Juliette dá uma mordida na Caliope. E a Caliope mete uma estaca no peito da Juliette. Anda só um pouquinho pra gente ver a Caliope ir embora fugindo. E a Juliette, né? Tampando, assim, o peito pra não mostrar que ela levou uma destacada. Então, acaba aí. É um conto curto. Mas, é interessante. Eu gostei, assim. Parece o princípio de um romance, né? De um romance que eu digo um livro. Talvez a Abby Schwab, em algum momento, tenha imaginado essa história pra um... Mas, existiu e resolveu só escrever o conto mesmo. E aí, a série anda, mas vai pra frente, sim. Tem algumas modificações. Porque, se eu não me engano, no conto, é dito que o pai dela, da Juliette, matou o melhor amigo. Então, e na série, ele ainda não é um vampiro completo. Porque ele vive de tomar sangue da mãe da Juliette. É isso. Eu gostei. Não é tão, sim, ô meu Deus. Mas, é até legal. Foi o meu primeiro contato com a Abby Schwab. Poderia ter sido melhor. Então, eu espero pegar algum livro bom dela. E eu imagino que, em algum momento, eu venha a ler Vilão. Que é um livro que todo mundo fala que tem um personagem assexual. Então, eu tenho interesse, né? Né? É isso. É dia 4 de junho, então eu vim aqui encerrar o vlog de junho. Eu demorei pra vim porque priorizei assistir Sanejo Fins do que terminar Primeira Morte. Porque eu não tava gostando tanto de Primeira Morte. É, Primeira Morte é interessante a ideia, mas o desenvolvimento. A aplicação dessa ideia não foi tão boa, assim. Não curti a série tão. Mas, se tiver uma segunda temporada, eu vou acabar assistindo porque acaba com um gancho ali interessante. Então, é isso. O primeiro episódio é o conto. Então, foi bem adaptado. Mas, de resto, eu não curti tanto essa série, não. Sobre Stranger Things, eu quero reassistir os dois últimos episódios. O último episódio, na verdade. Pra poder falar mais, com visão melhor, né? Eu já escrevi um textinho ali. Vamos comentar, então, sobre as últimas traituras aqui que eu fiz. Foi, então, o crossover de Turma da Mônica com Liga da Justiça. No volume 25, os heróis são mandados para o bairro do Limoeiro. Só que não existe heróis no bairro do Limoeiro que a gente conhece. Então, eles vieram de outra terra e eles têm que arranjar um jeito ali de derrotar os vilões que vieram junto, os vilões que tem aqui no nosso mundo, pegar a caixa. Uma caixa fraterna, na verdade, que não é mais materna, é fraterna. E pra conseguir voltar pro mundo deles. Curti bastante a interação entre os personagens. Assim, a impressão, a impressão tá boa. Os traços também curti, mas, né, pra compensar algumas voltas que estavam bem fracos. Nesse daqui, que é o os mais jovens, os heróis da Terra, esqueci de falar o nome desse daqui, que chama Odisseia Infinita. No 26, a turma se une, eles são teletransportados, cada um pra um canto. O que deu a entender é que esses heróis existem nessa história aqui, né? Eles ajudam a combater um monstro que surgiu no meio do mar, um monstro de lixo. E quem é o vilão? Ele mesmo, o Capitão Feio. Sei lá, gente, é a terceira ou quarta vez que o Capitão Feio é o vilão da Turma da Mônica Jovem em 26 emissões, sabe? Tá precisando de vilão. Mas é isso, curti também. É, então é isso, gente. Esse foi o vlog de junho de 2022. O de julho vocês veem em breve, porque eu me propus um desafio e vocês vão saber mais em breve. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Deem seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau.